Olá, o meu nome é Wilson, eu sou aluno de doutoramento na FEUP e investigador no Centro de Telecomunicações e Multimédia do Inescpec. O meu trabalho de investigação foca-se essencialmente em duas áreas. A primeira relacionada com a avaliação estética de tratamentos de câncer da mama e uma segunda, mais fundamental, relacionada com a criação de modelos interpretáveis ou com a geração de explicações para modelos de inteligência artificial. Em relação à primeira área de investigação, avaliação estética de tratamentos de câncer da mama, o grupo no Inesctec no passado desenvolveu uma aplicação de forma a tornar essa avaliação objetiva. No entanto, esse software requer parcialmente a anotação manual de certos keypoints, o que faz com que o resultado final dependa do anotador e tem uma performance que achamos que pode ser melhorada. Então, o meu trabalho nessa área tem sido focado na atenção completamente automática dos do iters de keypoints e na tentativa de melhoria da performance usando técnicas de deep learning. Em relação à segunda área de investigação, a geração de explicações para os modelos de inteligência artificial, isto é uma investigação mais fundamental e por isso foi e é aplicada em diferentes áreas, uma das quais é a avaliação estética, mas também na biometria e análise de imagens raio-x. E o nosso objetivo é, com estes modelos, providenciar uma decisão que ajude, por exemplo, o médico no diagnóstico e, ao mesmo tempo, uma explicação que confirme esse diagnóstico e que aumente a confiança no sistema. E essa explicação tanto pode ser uma explicação visual como uma explicação textual. E aí